Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Ramon faz treino de peito com Júlio Balestrin e está no limite do cansaço físico. O atleta até chega a ficar tonta após algumas séries. Ele também fala um pouco sobre a sua dieta atual rumo a Ohio. Brett Wilkin, Regan Grimes e Justin Rodrigues postam atualizações rumo ao Iron de Ohio pela categoria Open. Mr. Sizen responde no MonsterCast como está sendo o trabalho com o Fábio Giga rumo a Ohio e diz que o atleta vai impressionar. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda demais na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. E amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. A Madrugão é o maior site de suplementação do Brasil e por lá vocês encontram uma grande variedade de suplementos nacionais e internacionais. Além de molhos e temperos zeros, energético e algumas outras coisas relacionadas ao esporte. Lembrando que vocês podem pagar até 17% mais barato em qualquer produto do site, utilizando nosso cupom de desconto BBN antes de fechar a compra. Se você está pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes, dá uma conferida lá no site da Madrugão. O link para o site está aqui na descrição. Tamo junto rapaziada e bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Ramon Queiroz. Ontem saiu um vídeo novo no canal da Max Titânio com um treinão de peitoral do Ramon puxado pelo mestre Júlio Balestrin. O Ramon já está treinando aí com camisas mais largas para esconder um pouco mais o seu shape. E outra coisa que ficou nítida no vídeo é o cansaço extremo do Ramon. Um trecho que nos chamou a atenção foi no final do treino que ele até chegou a ficar tonta após uma série. Dá para ver no semblante do Ramon que ele está bem exausto mesmo, mas é aquilo que o Edu Corrêa sempre diz. Quanto mais cansado e mal humorado você estiver, melhor deve estar a sua condição física na preparação. Entre o começo e o final do vídeo, nós vimos o Ramon falar muito pouco. Ele só falava ali quando o Balestrin realmente perguntava algo a ele. E todo o seu foco e energia estavam focadas para fazer o melhor treino possível, mesmo estando bem cansado. Tanto que quem introduziu e finalizou o vídeo foi o Júlio Balestrin. No comecinho do vídeo, o Balestrin perguntou o que o Ramon tinha comido de carboidrato naquele dia, né? E ele falou um pouco sobre a sua dieta atual e uma possível refeição livre em breve. Confiram aí o trecho. O que você comeu de carboidrato naquele dia? Esporça. Ah, e o arroz agora? Quanto de arroz? 200 gramas. 200 gramas de arroz. E de pão foi quanto? Três patinhas. A geleia, normal. Mais os ovos? Os ovos zero. A geleia zero. E cinco ovos. Cinco ovos inteiros? O resto tudo zero. 200 de proteína? 300 de peixe. 200 e pouco de carne. O frango você não está comendo? Frango sim. Quantos de frango? 325. 325 de frango? Proteína lá em cima. Essa é diferente. Essa é a posse. Essa é a posse. Lanchinho só lá nos Estados Unidos agora. Ele falou ontem. Ele amou o cheiro de como é que estava. Aí ele falou, ah, provavelmente sábado agora a gente vai dar alguma coisa. Provavelmente quando a gente chegar lá. Então a gente tem que desenrolar um treino lá ainda. Dependendo de como vai estar hoje. Melhor aqui, né? Eu prefiro aqui. Desenrolar de manhã que seis horas da manhã, então. É amigos, vamos mandar energias positivas para o Dino nesta reta final de preparação. Mudando de assunto, e agora falando sobre o Fábio Giga, quem acompanha o Gigante nas redes sociais, sabe que ontem ele já partiu para o raio. Logo mais, vai estar em solo americano. O Giga será o único representante do Brasil pela Open e quer fazer bonito neste line-up que agora tem nove atletas. Após cinco desistências da lista inicial de 14 convidados. Nesta preparação, o Giga está trabalhando com o Mr. Sizen. E o Sizen, em recente participação no MonsterCast, fala um pouco sobre como está sendo trabalhar com o Giga. Confiram aí. O Sizen, fala como é trabalhar com o Giga. E quais as expectativas dele para o Raio e Boston. E qual atleta que você trabalhou que mais te surpreendeu? Podcast cada vez melhor. Aulas. Cara, por incrível que pareça, ele é... Os caras falam que ele fura dieta, fura esse bagulho. Pelo resultado que ele teve em tão pouco tempo, eu não posso mostrar porque ele pediu para não mostrar como é que está. Pelo resultado que ele teve, eu tenho certeza que ele não furou a dieta, meu. Porque eu vi o cara de perto semana passada. E está bom, mano. Ele está na pegada agora de passar o ano realmente. A sério? Porque ele mesmo admitiu que não treinava, estava treinando muito, muito, muito relaxado. Estava comendo qualquer coisa. E agora ele se animou. E eu acho que ele vai bem lá, mano. Realmente, tipo, sinceramente, me surpreendeu. Bem melhor do que eu esperava. Que foda. A nossa meta era só ir porque ele foi convocado, né? Então a nossa meta era só ir para não passar vergonha. Caralho. Eu acho que ele vai ir... Para ser visto. Para ser visto. Boa. É, amigos. Eu estou bem curioso para ver essa nova versão que o Giga está prometendo em Ohio. Ele que não compete desde a temporada 2020, quando ele foi campeão overall do próprio Arm de Ohio, amador, e ganhou o seu Pro Card. E parece que veremos ele superar e muito esse fisco apresentado dois anos atrás. Mas e aí, meus amigos? Quais são suas expectativas para Fábio e o Giga em Ohio? Acham que ele pode surpreender todos no line-up? Comentem aí suas opiniões e bora aproveitar e falar sobre atualizações de alguns dos seus rivais. E bora começar falando sobre o Brett Wilkin, que postou em seu Instagram esse master muscular pesado. Brett pode ser a grande surpresa deste Arm de Ohio. Quando a lista oficial saiu, poucos falavam dele. Entretanto, com o passar do tempo e vendo as suas atualizações, o público começou a acreditar que ele vai brigar por grandes coisas no evento. Brett é atleta do Matt Jensen, que vem se destacando cada vez mais como um ótimo preparador. Eu estou bem ansioso para ver como o Brett vai confrontar contra Brandon Curry, William Bonnack, Regan Grimes e tantas outras feras deste Arnold. Vale lembrar que em 2021, com a versão teoricamente pior que a atual, pois ele evoluiu demais nos últimos meses, ele foi capaz de ser top 2 no Chicago Pro, perdendo apenas para o Hunter Labrada, que naquele mesmo ano pegou um top 4 Olímpia. Abra um olho com esse cara, rapaziada. Outro atleta que postou a atualização rumo ao evento foi o Regan Grimes, que postou essa foto mandando um moste muscular. E será que tem gente grande de olho no menino? Milo Sarcevi, Jay Cutler e Dennis Rolf. Tá sem time, o monstro? Rapaziada, que da hora está vendo essa nova geração de atletas da Open e estéticos surgindo, né? E o Regan é um dos grandes representantes dessa nova geração. Juntamente com Rafael Brandão, o próprio Brett Wilkin, Sanson Dauda, Hunter Labrada, dentre outros. Que são atletas bem jovens e que trazem uma estética diferenciada para os palcos da Open. O Regan é outro que chega para fazer bonito nesse Arnold Ohio. Ele que acertou literalmente todas as finalizações desde que começou a trabalhar com o Milos. E essa não vai ser diferente. Justin Rodrigues, que também vai competir no Arnold Ohio, atualizou o público com seu shape atual. Ele, que vem impressionando bastante desde o começo desta preparação, ao mostrar um físico extremamente grande e secando cada vez mais. Na legenda, o Justin comentou que esta foto será a sua última atualização até o dia do show. E destaca também que após o Arnold Ohio, ele vai competir no Boston Pro. Assim como o Regan Guarmes e Steve Kuklo e o Fábio Giga que farão a mesma coisa. O Justin é aquele atleta que quando chega bem, sempre consegue roubar posições de nomes mais conhecidos. Porém, às vezes ele não consegue chegar no seu 100% no palco. Vamos ver como que ele vai chegar neste Arnold Ohio. Mas é isso aí rapaziada, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também as suas críticas, sugestões e é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui! Valeu, falou e foi!